O Empretec é um seminário desenvolvido pelas Nações Unidas, ONU, e acontece em mais de 38 países. Aqui no Brasil, ele é ministrado exclusivamente pelo SEBRAE. O Empretec mostra que para você crescer é necessário acreditar em apenas uma pessoa, você. São seis dias de atividade onde você vai conhecer as características empreendedoras que podem mudar o seu negócio e a sua vida. Quando eu fiz o Empretec, foi a primeira experiência que eu tive. Então, se me perguntar qual o relacionamento da empresa com o SEBRAE, talvez foi a minha origem ali. Eu tenho dentro da família casos de irmãos meus que fizeram o Empretec. Mesmo nós, empreendedores já formados, já encaminhados, a gente buscou a ajuda do SEBRAE. Conhecimento nunca é demais e o SEBRAE acho que é a porta de entrada para quem quer empreender. Para se inscrever, entre no site do SEBRAE, preencha a ficha de inscrição. Você será convidado para uma entrevista e, se apto, você participará de um dos nossos seminários. Faça sua inscrição.